Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui no nosso recanto, nosso espaço, onde a gente descansa, onde a gente recarrega as nossas energias para poder durante a semana desenvolver um bom trabalho, porque o nosso trabalho é pesado. Hoje nós vamos executar um trabalho aqui, você está vendo aqui que todos os nossos muros já estão desgastados, já estão com a pintura desbotada, então como não tem rufo aqui em cima dos muros, então escorre a pintura, elas ficam todas marcadas aqui, manchadas. Então esse final de semana a gente veio aqui para descansar, mas na verdade o que nós vamos fazer? Vamos pintar tudo isso, é, olha aí, beleza. Vamos tirar, vou dar uma podada aqui nessa parte das árvores aqui, ó, tirar, deixar tudo de fácil acesso para a gente depois fazer a pintura. Olha lá. Vamos descer todos esses pneus também que estão aí no muro. A mãe do Maciel já fez aqui umas artes, ó. Colocou aqui o capacete com planta, aqui na chácara tem bastante coisa assim, ó, a bota com planta, aqui tem os pneus também com planta, ó, que legal. Hoje que eu consegui fazer um vídeo mais detalhado mostrando para vocês dessas coisas, ó, umas peças de mármore que a gente ia jogar fora, fez de vaso. Aqui é tudo reaproveitamento, balde de construção também virou, é, vaso, aqui tem um pallet que a gente ainda vai colocar mais umas plantas, aqui outro vaso de construção, balde de construção na verdade, né. Aqui ó, isso aqui é uma calha de, calha de iluminação, também virou uma jardineira para os cactos, para os, é, agora esqueci o nome desses, dessas plantinhas aí. Aqui também, ó, olha que legal. Onde eram luminárias, a gente colocou, fez planta, o Maciel parafusou ela aqui na parte de cima, ó, e fez também as jardineirinhas aqui pra elas, ó, e parafusou aqui na calha. Então a gente ia jogar fora essas luminárias e acabou virando tudo, tudo vazinho. Aqui também tem uns, ó, na parte de baixo. Então vamos plantando aqui também, né. Tem outras luminárias aqui, ó, aqui, iam todas pro lixo e virou vaso. Olha essa luminária aqui. Ia pro lixo e acabou virando vaso. Olha lá, ela tá parafusada aqui na árvore, ó. Tem mais, tem mais, tem, ah, também tem a bolsa aqui. Até bolsa virou, até bolsa virou planta, virou vaso. Bom dia, Matheus. Bom dia. O Matheus tá tomando café da manhã dele, ó. A bolsa que era da mãe dele virou vaso também, ó. Aqui nós temos as orquídeas que estão todas aí nos coqueiros. Olha que bonita que elas estão. Algumas já floridas. Olha que orquídea bonita. Então elas ficam, se adaptam muito bem aqui, porque elas sugam aí a seiva do coqueiro, né. Ó o Jorjão. Bom dia, Jorjão. Bom dia, Jorjão. Aqui também tem mais, ó. Deixa eu mostrar aqui. Na verdade, o objetivo desse vídeo é mostrar a pintura, tá? Mas eu vou aproveitar para dar uma passeada aqui para mostrar para vocês essas curiosidades, ó. Esse regador também virou um vaso. Aqui também, ó. O capacete virou um vaso. Olha que bacana. Fica pendurado aqui na árvore. O que mais? Olha aqui essas luminárias também, ó. Olha aqui essas luminárias também, ó. Todas elas viraram um vaso também. Olha que bacana. Tem as brancas, ó. O Maciel pendurou elas aqui na árvore. Todas viraram um vasinho aí decorativo na árvore. Bacana, né? Top. Aqui também tem uma outra luminária que ia para o lixo, ó. Virou um vaso. Com a folhagem aí caída. Ficou bem bonito. Outra luminária aqui, ó. Virou também vaso. Os pneus, ó. Pintamos eles de preto, né? Parece que passou pretinho no pneu e colocamos eles aqui, ó. Nessa parte da lateral da casa. Então tem bastante coisa que a gente vai fazendo aqui para aumentar o verde, né? Né, Andréia? Sim! Andréia, bom dia. Andréia, irmã do Maciel. Então tem aqui também, ó. Vazinho. Capacete de obra. Olha o capacete de obra aqui que virou. Virou vaso também, ó. Outro capacete de obra. Então aqui a gente vai se reinventando. Vai deixando espaço bacana. Aqui não tem. Aqui também tem. Aqui é um pergolado. Que a gente fez com eucalipto, né? Um pergolado de eucalipto. Fez o deck aqui na parte do piso. E a gente comprou um banco daquele... Um conjunto daqueles bancos. E criou um espacínculo com sombrite ali para bater um papo. Para jogar um uno, né? O Matheus gosta de jogar uno, dama. Também tem os vazinhos. Ó, aqui os blocos também viraram vazinho. Olha que legal. É tudo bloquinho de cimento redondo, ó. A gente plantou esses buchinhos neles, ó. Ficou bacana. E também tem aqui nesse outro... Nesse outro coqueiro, ó. Nesse outro coqueiro também tem. As luminárias que iam todas para o lixo e viraram vazinho. As suculentas. Agora eu lembrei o nome das plantinhas que a gente colocou. São as suculentas. Também. Desse lado aqui também, ó. Tem plantinha suculenta na luminária. E aqui também. O Marcel tirou toda a parte interna dela. Tirou a parte da lâmpada, tudo. Colocou terra. E virou vaso. Então é isso aí. Eu estou mostrando um pouco. Ah, tem até capacete de motociclista. Olha que legal. Olha esses aqui também. Tinha uma samambaia. Tem uma folhagem caíno. Então tudo aqui é aproveitado, né? Você tem noção disso. Carriola velha. Ó, aqui também tem mais capacete de obra. Carriola velha. Carriola velha também virou jardineira. Toda enferrujada. Tem capacete aqui de obra. Tem carriola velha. Tem pneu. Enfim. Ela tem até um vaso lá. Plantaram nele. Aqui não perdoa nada. Então é isso aí. Hoje nós vamos fazer esse serviço aqui de pintura. Vamos começar pintando esses muros. Dá uma cor, né? Que está um pouco abandonado. E depois que estiver tudo pronto, a gente mostra o resultado final para vocês. Acho que eu não tinha mostrado também de vídeos do passado a jardineira, né? Essa jardineira que tinha os pingos de ouro aqui nessa parte de trás. Eles já estavam bem virando árvore feios. Aí o Gilvan veio, fez a jardineira e a gente colocou essa folhagem aí e esses seixos. Também ficou legal, né? Então tá aí. Vamos começar nosso trabalho de hoje. E vamos... Como é o ditado? Enquanto descansa, carrega a pedra, né? As botas aqui também, ó. Tem mais bota plantada. Tem mais bota plantada aqui também. Tem um regadorzinho. Que legal. Aqui também tem mais uma plantinha. Que é assim, a gente vai passando o nosso tempo assim. Fazendo essas bricolagens, né? Que o pessoal fala. Faça você mesmo. Ó o vaso também de... O vaso de... De concreto, né? É bloco de concreto vazado. Enfim, vamos lá. Então já removeram todos os pallets, todos os pneus, Todos os enfeites, o Matheus já passou a vassoura ali Onde tinha a poeira do pneu, né? Como o pneu estava encostado no muro, Ele foi lá e já passou a vassoura, ó. Então agora nós vamos dar uma podadinha aqui E o Matheus já começou fazendo a pintura lá, ó. Então já deixou tudo pronto aqui, ó. Pra começar a pintura. Vamos ver se hoje a gente já consegue deixar ela pronta, hein? O que vocês acham? Será que a gente deixa ela pronta hoje? Sim! O que você acha? Sim. O que você acha? Vamos tentar. Vamos tentar. Olha lá. Mão na massa. Vamos que vamos. Ele vai ter que passar o pincel. Agora eu vou desligar aqui pra ajudar o pessoal. Tá bom? Até já. A tinta que nós estamos usando, Essa coral rende e cobre muito, ó. Então ela é uma tinta econômica, né? Que a gente comprou na Leroy Merlin. Estava R$279,00. Olhei no site, R$259,00. Falei, ah, a gente vai precisar de uma quantidade grande, então vamos levar ela, porque ela tem um rendimento bom. Então até 500 metros quadrados. Mas aqui como que é só pra dar uma clareada nos muros, a gente optou por essa linha. E ficou bom, ó. Ficou bacana. Tá lá. Essa primeira demão, deixa eu passar ela toda aqui. Então o Marcel já fez, a Andréia já veio aqui cortando as barbas. É barba de serpente? Não. Dionela. É verdade, Dionela. Essa aqui, ó. Já veio aparando o cabelinho da Dionela. E ficou legal, ó. Como ficou. Então agora vamos pra segunda demão, pra ver como que vai ficar o muro. Ali também, ó. Já deu uma demão. Então vamos agora partir pra essa segunda demão do trabalho. Vamos que vamos. Então voltamos aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês, então, como que ficou a nossa pintura. Acabou que ontem a gente trabalhou até umas nove da noite, porque a previsão era de chuva. Aí depois começou a chover. Sorte que a gente já tinha, então, concluído toda essa parte de pintura do muro, né? E chegou mais gente pra ajudar nós, a Natália, o Matheus, enfim. Daí o negócio andou. E nós fizemos toda a pintura aqui, ó. Colocamos já tudo no lugar, os paletes. Olha lá como ficou. Então usamos a cor camurça, né? Então aproveitou também pra pintar essa parte de baixo aqui dos blocos, ó. Então não estavam pintados, ainda estavam na cor original. Aí tinha uma tinta preta. A gente passou a tinta preta aqui na calha. E o Maciel já veio colocando os paletes, né? Aqui no lugar. Aí também, ó. Foi pintando aqui. Tudo que tinha pra pintar, a gente pintou as pedras aqui em volta dos coqueiros, ó. O muro. Então as três latas de tinta, assim, foram suficientes pra gente fazer toda essa... Dar duas de mãos, né? Pra tirar aquela marca de escorrido que tinha no muro, enfim. Aqui a gente não vai pôr rufo, nada, porque a ideia é, de vez em quando, de dois em dois anos, dar a manutenção. Então tá lá, ó. Também a parte do muro, do muro do campo. Nossa. Aqui a gente pintou. Matheus tá ali fazendo arte, pra variar. Aí como ficou, ó. Duas de mãos nessa parte do muro, do campo. Ah, então como que a gente tá falando de bricolagem, de reaproveitamento das peças, né? Então nesse meio tempo também o Maciel fez umas peças aqui, ó. Ele tirou essas luminárias que era do salão de jogos, colocou umas lâmpadas tubulares e reaproveitou as luminárias pra fazer esses vasos aqui, ó. Comprou um suporte. Fixou o suporte aqui na parte de cima do coqueiro, ó. E fez da luminária, chapéu chinês, um vaso. A gente tinha quatro luminárias, né? Então deu pra pendurar em quatro coqueiros. Olha que legal que ela fica. A mãe dele já veio fazer a plantação aqui das peças, ó. Das plantas, né? Nas peças, ó. É um pouquinho murchinha, mas ela vai pra frente, ó. Então também tá fixa aqui nesse coqueiro. Então é um chapéuzinho chinês, né? Que eles falam. Ó que top. Então tem mais uma aqui na parte do fundo. Ó. Terceiro também fez... Colocou umas plantinhas aí, uma folhagem que dá caimento. Para os pneus também tem que ser uma folhagem que dá caimento, ó. Para ficar bonito. Aqui também mais um chapéu, ó. Esse aqui ficou um pouquinho mais vazio. Mas com o tempo ele pega e fica super top. Ó, caimento. Planta de caimento. E sobrou essa peça aqui. Essa planta também que a gente comprou na Seasa. Ele planta, colocou aqui o... Fixou aqui o suporte. E colocou nela. Legal, né? Então nesse meio tempo que a gente tava... Que eu fiz o vídeo hoje de manhã pra vocês. Ele resolveu tirar essas... Essas luminárias e já fez esses vasos. É tudo reaproveitado. É tudo material... Sucata, na verdade, que acaba virando vaso, né? Então pra decorar espaços assim. Fica bem bacana. Deixa eu ver aqui pra esse lado também. Agora. Então você junta toda a família. Você vê aquela parede lá que tá... É... Toda cheia de lodo. Joga uma vape, lixa. É gostoso ver o... As coisas mais organizadas, né? Pelo menos a gente gosta de ver tudo o mais organizadinho possível. Aqui os vasos também tinha... Um pouquinho de tinta branca. A gente usou pra pintar aqui... Aqueles blocos, ó. Que legal que ficou. Já dá uma corzinha. Aqui os blocos também de cimento que estavam sem pintura. Sobrou um pouco de tinta. A gente passou neles. Aqui, nessa parte do fundo... Pintou também essa zimbra. Onde tá a... A samambaia de branco. Pintou também todos esses bloquinhos aqui vazados, ó. Bloco de concreto vazado. Que fez a plantação dessas... Moreias. E aqui nesse cantinho que tem uma pracinha também... Que estavam os bloquinhos tudo na cor original de cimento, ó. Pintou tudo de branco. Então ontem a gente... No dia de ontem a gente usou o dia pra fazer essa manutenção aqui na chácara. Olha lá. Ficou legal, né? É isso aí. Aqui a gente se junta, a gente se reúne. Família. No máximo aqui cinco pessoas, sete pessoas. Pra desenvolver os trabalhos. Todo mundo feliz. A gente só tem o custo do material, né? Porque a mão de obra a gente mesmo faz. E é gostoso, né? E é gostoso tá entre família. Então é essa a nossa dica pra você. Espero que tenham gostado desse vídeo. É mais um entretenimento, né? Pra mostrar o nosso serviço. E vamos continuar aí com o conteúdo do nosso canal. Tá bom? Grande abraço. Até mais, pessoal.